Revoltante. Apesar da justiça ter como símbolo uma mulher vendada, segurando numa mão uma balança e na outra uma espada pra dizer que ela é rigorosa, mas ela é igual para todos, na prática não é isso que acontece. Vai completar dois anos que a dona Carla Zambelli, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, saiu de arma em punho com seus sequazes, atrás de um homem negro ameaçando de morte nas ruas de São Paulo. E ela que deveria ter sido presa em flagrante e sequer ter tomado posse do mandato, já está chegando a metade do mandato sem que nenhuma consequência tenha sofrido até agora, sequer foi marcado o julgamento por esse ato bárbaro e irresponsável. Entretanto a vítima, o homem que foi perseguido pela Carla Zambelli, já está condenado. Está condenado sem inclusive fase recursal, vai ter que cumprir, foi condenado a oito meses de prisão por ter ofendido ela num artigo. É isso mesmo que você ouviu, palavras ferem mais para a justiça do que uma arma em punho ameaçando a vida com até tiros soltos no meio da história. Pois é, é revoltante e é por isso que a população cada dia confia menos na justiça e é por isso que é fácil discursos extremistas de pedir impeachment dos ministros do Supremo pega tão fácil porque as pessoas sabem no dia a dia que a justiça nunca, quase, raramente ela não olha para quem está cometendo as irregularidades. Se é porque se a Carla Zambelli, será que se a Carla Zambelli não fosse branca, ruiva e deputada ela teria todo esse tempo e espaço para não responder por seus atos, atos que colocaram em risco a vida de uma pessoa, não só dessa pessoa, das pessoas que estavam ali na rua uma atitude grotesca, inaceitável num país democrático e está aí solta, nem marcam aí o julgamento dela. E é por estar solta inclusive que ela continua até agora defendendo situações inaceitáveis como aquela pregação antivacina que durante a pandemia ajudou o nosso país a ter em vez de 200 mil mortes de covid, que já seria muito ter 700. Meio milhão de brasileiros podem ter perdido a vida graças a propaganda enganosa de gente como a Carla Zambelli. E não para por aí, ela é uma mulher que passa o tempo todo fazendo propaganda do armistismo desinformando as pessoas, induzindo as pessoas ao erro incitando as pessoas a cometerem barbaridades como incitou durante, como supostamente incitou em relação ao tentativa tabajara de golpe de 8 de janeiro que mais uma vez mostra que essa justiça é muito rápida na hora de prender pobre está lá a turminha que participou da baderna incentivada supostamente por gente como Carla Zambelli, como Bolsonaro e o general Heleno e companhia todos presos, já condenados gente que quando a gente vê os julgamentos vê que a pessoa não tem capacidade de fazer uma quantia de 2 mais 2 gente totalmente, mentalmente perturbada mas que está condenado a como se fosse grandes articuladores de golpe de estado entretanto os verdadeiros beneficiários dessa tentativa de golpe de estado e que são os caras que tramaram fizeram até minutas golpistas estão livres e leves soltos por aí sequer foram ainda indiciados e a procuradoria geral da república ainda tem o disparate de dizer que o prazo que ele tinha de poucos dias úteis para apresentar a denúncia ou não ele foi empurrando por conta das eleições porque para esse homem negro esse período das eleições não vale mas para Bolsonaro e companhia aí a gente espera um momento político adequado para ver se vai ou não vai punir a atitude é por isso que o povo se revolta com a justiça brasileira e quer a cabeça até de ministros do STF porque sabe que na hora que o bicho pega é ele que paga a conta sozinho que os poderosos sempre encontram o seu jeitinho de se protegerem mutuamente olha por exemplo o que acaba de acontecer aí com a condenação do monarque por ter chamado o ministro Flávio Dino de gordola num programa pois é foi condenado a mais de um ano de cadeia por conta disso foi condenado a mais de um ano de cadeia por ter chamado uma pessoa de gorda você vai botar uma pessoa na cadeia por conta disso é disso é nesse nível que nós estamos chegando entretanto ladrões do dinheiro público estão livres, leves e soldos a turminha do banco central cobrando juros extorsivos que fazem com que o povo trabalhe trabalhe, trabalhe, trabalhe trabalhe e nunca veja o retorno desse dinheiro pago em imposto de maneira consistente no seu bolso é obrigado a ver os caras fazerem uma reuniãozinha uma vez a cada dois meses e determinarem um novo saque no bolso de todos nós então quando as pessoas se revoltam com a justiça elas tem mais do que razão porque ao contrário da imagem da justiça que não olha lados totalmente vendada e firme em seus propósitos o que a gente vê é que a vítima já está condenada porque se revoltou num artigo entretanto aquela que foi a culpada responsável por ele ter escrito um artigo afinal ele foi o perseguido na rua de São Paulo por uma pessoa armada ameaçando a sua integridade da vida sequer foi julgada ainda e você o que pensa a respeito disso deixa aqui o seu comentário se inscreva no canal senta o dedo para compartilhar não esquece de deixar seu like e vamos continuar exigindo uma sociedade que seja igual para todos leis que sejam justas e equânimes e que busquem atender o interesse de todos e principalmente aquilo que está garantido na nossa constituição que o direito à vida vem em primeiro lugar gente como a dona Carla Zambelli não poderia estar solta aí e não estourando o champanhe porque condenou a vítima